E a irmã se morreu, não é sim, eu não me esqueci E o que me dá, o que eu acho que é o que volta E o que eu acho que morreu E o que acontece que tudo vai sair daí Eu vou te buscar, a gente hoje, eu preciso acertar Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar